Numa gaiola estão nove camundongos rotulados do 1 ao 9, tá? E aí ele diz aí, selecionando-se conjuntamente dois camundongos ao acaso, a probabilidade de que na seleção ambos os camundongos tenham rótulo ímpar é igual a quanto? Então é que eu tenho do 1 ao 9, sendo que os ímpares eu tenho o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então eu tenho cinco alternativas aí para cinco números que me favorecem. E o cálculo de probabilidade é sempre a quantidade de casos que eu quero que aconteça dividido pela quantidade de casos do universo, ou seja, tudo aquilo que pode acontecer. Só que aqui eu vou ter que separar em dois, certo? O do primeiro camundongo e depois do segundo e vou multiplicar aí, dado o princípio multiplicativo. Então aqui eu tenho, na escolha do primeiro camundongo, eu tenho cinco alternativas. Então eu quero que saia os cinco que são ímpares, num total de nove camundongos ao total, certo? Depois, quando eu vou para o segundo camundongo, eu já retirei o primeiro. Então eu já não tenho mais nove, eu tenho oito ao total. Dado que eu tirei aí também um ímpar, ou seja, que me favoreceu, digamos que eu tenha tirado aí o camundongo número sete. Agora me sobraram quantos? Quatro camundongos com número ímpar. Então eu tenho aqui quatro de oito, certo? Então agora a probabilidade é eu multiplicar isso daí. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar o quatro pelo oito, vai dar um meio. E isso daqui vai dar cinco sobre dezoito. Então essa é a resposta, só que a resposta está em dízima ou decimal. Então aqui eu tenho que fazer ainda o cinco e dividir pelo dezoito. Como o cinco é menor do que o dezoito, a gente coloca um zero e zero vírgula. E aí multiplica aqui por dois, vai dar o trinta e seis, que é o mais perto, certo? Só que a gente já sabe qual é a resposta. Aqui vai sobrar quatorze. E aí de novo, né? É menor, coloca um zero. E aí vai ser o sete, que vai dar cento e vinte e seis. Sobrando quatorze de novo e já viu que vai dar dízima 0,2777 letra D de divisão, tá?